Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus, ninguém empore Que a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News Pela sua TV Botafogo No programa de hoje vamos curtir a reta final de preparação do Pantera Para o início do Paulistão Itaipava 2015 Tem também novidades com os garotos promovidos Da campanha do vice-campeonato na Copa São Paulo e muito mais Portanto, sem perder mais tempo Vamos agora curtir direto quais são os destaques do programa de hoje E nesse último final de semana o Botafogo Challenges realizou um tryout Uma espécie de seletiva no campo da Cava do Bosque Para buscar novos talentos para a equipe de futebol americano do Pantera A seletiva do Botafogo Challenges foi realizada no campo da Cava do Bosque Mais de 200 pessoas participaram Com o sonho de fazer parte da equipe de futebol americano do Tricolor E muitos conseguiram agradar a diretoria do clube Foram mais de 200 inscritos Por volta de 100 pessoas apareceram E aí já é feita a primeira seleção Da inscrição ao comparecimento Muita gente fica para trás Mostrando quem teve presente Muitos de fora da cidade Tem o espírito que a gente espera para o time Foram dois dias de testes Primeiro dia testes físicos O segundo dia testes de aptidão Com mais situação em jogo A gente conseguiu selecionar 31 pessoas agora nessa primeira seletiva Que vão direto para o time A Para o time principal do Botafogo Mas em março terá um novo tryout Esse para o time de acesso E esses atletas que não passaram agora na primeira seletiva Já estão selecionados para o time de acesso O time de acesso é um time que vai passar pelas mesmas experiências Praticamente que o time principal Porém não vão disputar os campeonatos paulistas e brasileiros agora Crescendo em outro horário Serve para preparar o atleta para o jogo Preparar mesmo para fazer ele conhecer do jogo E aí fatalmente ele se destacando Ele vai subir para o time principal E aí sim está no hábito a disputar o paulista e o brasileiro E foi um dos nossos melhores anos Assim em termos de qualidade Todos, todos sem exceção Muito habilidosos Mas esses 31 que passaram Se sobressair em alguma coisa Que são detalhes que fazem realmente a diferença O próximo passo agora será aprimorar As qualidades táticas e técnicas Dos aprovados no tryout A primeira competição no ano do Botafogo Challenges Será a Supercopa São Paulo Uma espécie de campeonato paulista da modalidade A gente viu algumas peças ali Que já são praticamente atletas prontos É só lapidar Em posições diferentes inclusive A gente sempre teve uma dificuldade com linhas Com caras maiores, mais pesados E esse ano apareceu pouco Mas eles apareceram de muita qualidade Assim, caras fortes, grandes, atléticos Não só pesadões E de posições mais ágeis Como wide receivers Free safety Vai ter uma atenção especial da CT Da comissão técnica para quantos atletas Mas eles já vão começar a participar Do cotidiano do time principal Treinos táticos, treinos físicos Treinos de playbook A tabela não saiu ainda Mas já está definindo Que vai começar na primeira semana de março Os nossos jogos provavelmente Entre segunda, semana de março Esse ano é nosso Esse ano vai ser nosso Eu posso garantir Vocês podem escrever O Botafogo vem com muita força Renovado Está tudo novo Está tudo melhor Esse ano é nosso O Botafogo vem com muita força E uma equipe da Rede Globo Esteve nesta semana No CT Manuel Leão Para acompanhar de perto O trabalho do Botafogo Academy Com os garotos da China O objetivo desta reportagem É mostrar o crescimento Do futebol chinês Em todo o mundo Os intercambiários da China Do projeto Botafogo Academy Foram pauta nesta semana De uma equipe do programa Esporte Espetacular da Rede Globo Os profissionais de São Paulo Vieram conhecer de perto O trabalho realizado pelo Academy E entrevistar os meninos do país asiático O crescimento do futebol chinês Que passou a comprar estrelas Do futebol brasileiro Como Diego Tardelli Conca e Ricardo Goulart Vem chamando a atenção No entanto Além de buscar no exterior Jogadores já consagrados A China está investindo Na formação de seus próprios atletas E um destes exemplos É o Botafogo Academy Aqui em Ribeirão Preto A gente está desenvolvendo uma matéria A gente está já em produção De uma matéria Sobre essa força Que os chineses têm vindo Ao mercado brasileiro Levou o Tardelli Levaram também o Ricardo Goulart A gente queria mostrar Que eles não estão aqui Eles não estão levando Apenas os jogadores já consagrados Gastando dinheiro Nesses jogadores consagrados Eles também estão Por um outro lado Tentando desenvolver o futebol deles Com jogadores jovens De categoria de base Que já estão no Brasil E esse projeto do Botafogo Foi o que chamou a atenção Porque identifica justamente isso Uma tentativa deles De formar jogadores chineses Usando o conhecimento brasileiro para isso Não é por estar aqui Foi muito superior do que eu pensava Foi realmente muito superior Do que eu pensava Que encontrar Tanto na metodologia Na estrutura que eles têm Na qualidade dos jogadores Vendo um pouco do treino aqui Você vê que tem um desenvolvimento Então não é por estar aqui Mas realmente a expectativa Foi superada pela realidade O grupo atual de meninos da China Do Botafogo Academy Iniciou seu último ano de aprimoramento Em solo ribeirão pretano Antes de voltar à China E buscar espaço na equipe do futebol Que mais cresce no mundo Como se chamava o estádio do Botafogo Na Vila Tibério? Qual jogador foi vendido para a Fiorentina Nos anos 60? Contra quem o Brasil fez um amistoso Em 1993 no Santa Cruz? Você é bota fanático? Conhece a história do Botafogo? Quer ganhar prêmios? Vem aí! Desafio dos Botafanáticos Na TV Botafogo E agora a gente fala sobre O trabalho do Botafogo na Copa São Paulo Afinal de contas Quatro jovens que se destacaram Foram promovidos A equipe profissional do Pantera O volante João Vitor O meia Alex Os atacantes Wesley E também o Isaac Prado Atilheiro da Copa São Paulo Estes quatro agora treinam com o time Que se prepara para a disputa do Paulistão E Itaipava 2015 Destaques da campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo De futebol júnior O volante João Vitor O meia Alex E os atacantes Wesley e Isaac Prado Fazem parte agora do grupo de atletas Que está treinando Para a disputa do Paulistão E Itaipava 2015 Os jovens jogadores Ganharam alguns dias de folga Para rever a família e os amigos E já estão incorporados Ao elenco comandado Pelo técnico Alexandre Ferreira Já vão estar treinando com a gente Eu acho que não vai ter problema nenhum De adaptação São meninos que estão De cabeça boa Que já estão treinando Há vários anos aqui no Botafogo Eu acho que nesse sentido Não vai ter problema nenhum Principalmente porque Formamos um ambiente muito agradável Também no profissional Eu tenho certeza Que os profissionais Vão acolher esses meninos muito bem E eu acho que a adaptação Vai ser rápida Eles têm bola para isso também Jogaram bem Já mostraram isso Diante de um público De 36 mil pessoas Eles não Vamos dizer assim Na linguagem do futebol Não pipocaram Jogaram muito bem Foram muito bem E a avaliação nossa Foi total Boa E eu acho que eles vão também Se tiver oportunidade Vão dar conta do recado Um dos principais nomes Do tricolor na Copa São Paulo Isaac Prado Fechou a competição Como artilheiro do torneio Com oito gols marcados João Vítor Wesley e Alex Também se destacaram Marcando gols E chamando a atenção De muitos clubes Do futebol nacional Ainda sobre o Paulistão Itaipava 2015 O Botafogo apresentou Oficialmente nesta quinta-feira Mais um reforço O goleiro Andrei De 21 anos Ex-Botafogo do Rio E também com passagens Por seleções de base Chegou ao Pantera Com um contrato diferenciado Mais de 3 anos De vínculo com o tricolor Optei em vir para o Botafogo De Ribeirão Porque é um grande clube Com uma história muito bonita De grandes jogadores O Sócrates E eu vim para cá Para fazer a minha história também Quero trabalhar Quando eu tiver a minha oportunidade De poder fazer bonito Agradar o Ferreira E ajudar a minha equipe Se Deus quiser Pegar uma nova convocação Fomentei com o Jefferson Quando eu fui Despedir dele lá no Rio Eu falei Pô, vou lá para o Botafogo de São Paulo Ele citou o Doni Ele falou Ah, o Doni foi revelado lá e tal E eu tenho isso em mente também De poder fazer uma história Bonita aqui Ajudar o clube a voltar A elite da Série A Do futebol brasileiro E se Deus quiser Uma contratação Para um grande clube da Europa Um dia que é o sonho De todos os jogadores A possibilidade de eu voltar Para o Botafogo do Rio Acho que são muito Muito pequenas Ou quase nenhuma Mas eu tenho um desejo Depois que eu conversei Com o presidente E eu vi Com O tamanho do carinho Que ele tem pelo clube E quando ele citou Que a gente Tem que procurar ainda Buscar uma vaga Para a Série D E eu vi O quanto é importante Isso despertou em mim O desejo de poder Ajudar o Botafogo A classificar para D E conseguir uma vaga na C E assim E assim por diante Então É muito cedo Para falar disso ainda De uma possível saída Para algum time do Brasil Ou de fora Mas o meu desejo Hoje é poder ajudar O Botafogo Vestir a camisa Com corpo e alma E conseguir Um bom status Com o Botafogo Na lista do futebol brasileiro Com o tempo É, o Andrei A princípio Quando nós chegamos No Botafogo Era o quarto goleiro Mas já tinha passagem Pela seleção De base E aí Com a A convocação Do Jefferson E também Com a desistência Do Renan Que era o segundo goleiro Ele acabou Tendo a oportunidade dele Até na frente Do Elton Leite Que também é um excelente goleiro E ele passou Alguns jogos Pelo profissional Agradou muito A nós Da comissão técnica O Mancini E tanto é Que foi convocado Pelo Galo Na seleção Sub-23 Para as Olimpíadas Deve fazer parte Desse elenco Da seleção Espero que também Ele possa ter A oportunidade dele Que ele trabalhe bem O contrato dele Aqui no Botafogo É longo E eu espero Que ele tenha O mesmo sucesso Que ele teve com a gente Lá Nessa rápida Passagem pelo Botafogo Do Rio Que ele tenha sucesso Aqui no Botafogo De Ribeirão Como teve lá Que ele possa Mostrar todo o seu potencial Que eu tenho certeza Que ele tem Que ele continue sendo Convocado para a seleção Que vai ser bom para todos Não só para ele Como também para o Botafogo De Ribeirão Se ele for convocado Se ele for convocado Um jogador do Botafogo Sendo convocado para a seleção Olímpica Isso vai ser bom Tanto para ele Como também para o Botafogo A visibilidade do Botafogo Vai estar aí Muito falada Como já foi Com os meninos Da taça Então eu acho Que esse é o caminho Fazer com que o Botafogo Esteja sempre aí À frente Na vitrine Que posso estar olhando Não só pelo Andrei Mas por todos os jogadores Que aqui passam Ou todos os jogadores Da base Que aqui Vem jogar Porque isso vai ser muito bom O Botafogo está numa crescente Vamos ver se a gente aproveita E dê sequência Que não fique só nesse ano Que possa ser dessa maneira Nos próximos anos também O contrato dele vai até quando? O contrato dele é de 3 anos E 4 meses Então ele vai ter Vai ficar um bom período É lógico que se ele se destacar Logo uma equipe grande Vai tentar vir contratá-lo Mas também vai ser bom Para o Botafogo Porque o Botafogo Tem 100% dos seus direitos federativos E 50% dos seus direitos econômicos Então é um jogador Que caiu no colo aqui do Botafogo Foi uma grata surpresa para nós Um jogador de nível de seleção brasileira Que está sendo convocado pelo Galo Então todos aqui Ganhamos com isso Todos nós Ficamos muito contentes Espero que ele continue dando sequência Porque todo jogador Tem que estar sempre mostrando Que tem realmente condições De estar na seleção De estar sendo titular do time E não é diferente Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor Seja Bota Fanático E o grande dia finalmente está chegando Neste sábado Às 5 horas da tarde O Pantera dá o pontapé inicial No Paulistão Itaipava 2015 Enfrentando o Rio Claro Com o Chimitão interditado A partida vai ser realizada No estádio Major José Levi Sobrinho Em Limeira Buscando repetir as boas campanhas Que fez nos últimos dois paulistões O Botafogo estreia neste sábado Às 5 horas da tarde No Paulistão 2015 A partida inaugural Diante do Rio Claro Será no estádio Limeirão Na cidade de Limeira Já que o estádio do Rio Claro Está interditado O técnico Alexandre Ferreira No entanto Não poderá contar com alguns reforços contratados Que ainda não tiveram a sua situação regularizada Na Federação Paulista de Futebol O comandante botafoguense Deve definir o time No treino desta sexta-feira Antes da viagem para Limeira A gente vai para um apronto hoje A gente já fez uma movimentação tática ontem Com algumas variáveis Além do Jean e do Roniel A gente perde o Kaique Partindo desse princípio A gente perdeu os jogadores de referência A gente não tem Era uma característica nossa Atuar com esse jogador à frente E nessa circunstância A gente acaba não tendo Em virtude desses dois jogadores Que não estão aptos Um por ter saído Ter sido negociado E o outro por questões de documentação Então é momento de estudar É momento da gente colocar mais uma vez Hoje em prática no treinamento Para a gente ver a melhor formação Para o jogo de sábado A maior preocupação do técnico tricolor É com o entrosamento da equipe A gente encontra E encontramos diante das contratações Jogadores em ritmos completamente diferentes Jogadores que Um com um mês parado Outro com dois meses parados É natural É natural que isso aconteça E digo que esse ano Foi muito mais atípico Do que nos outros anos A dificuldade foi muito maior Em virtude desse sistema Dessa situação dos 25 jogadores Então é como eu digo A gente está lutando contra o tempo Trabalhando forte Estudando muito os atletas Até mesmo porque você não pode forçar muito Dependendo da situação do jogador Que você pode ter um problema maior Porém com certeza A gente vai ter aí Uma melhor formação Voltada à questão física Voltada à questão técnica e tática Claro Esses três itens A partir praticamente Da terceira rodada A equipe do Rio Claro Que no Paulistão passado Também fez boa campanha E venceu o Botafogo Também preocupa A partir do momento Que sai dos seus domínios Da sua casa Eu acho que acaba Sendo um ponto positivo para nós Um campo neutro O Rio Claro É acostumado a treinar Dentro do seu campo de trabalho Conhece bem os seus espaços E vai utilizar um local Na qual eles não conhecem tão bem Então acaba sendo neutro Em relação a isso A equipe do Rio Claro É uma equipe que consegue mesclar Uma juventude Com alguns jogadores experientes O caso do Guaru Um meia com muita qualidade A gente teve a oportunidade De acompanhar algumas movimentações Em relação a eles E esperamos aí Realizar um trabalho Um trabalho forte Fazer uma boa montagem Para que a gente consiga Ter um bom resultado Para esse jogo com eles Quem estreia pelo Botafogo É o volante Bruno Costa Destaque do Joinville Na Série B do ano passado O jogador se diz pronto Para a estreia deste sábado É, a estreia é um momento Às vezes delicado Estreia de campeonato Sempre tem aquele nervosismo A equipe é nova Mas a gente vem trabalhando Já há bastante dia Há alguns dias já E o professor tem tudo definido Vamos ainda acertar alguns detalhes Faltam três dias Esses três dias ainda cabem Mais dois, três treinamentos Então a gente consegue Corrigir isso até lá Para que possamos fazer Uma estreia boa E agora a gente confirma Para você que está na audiência Do Botafogo News Quais são os jogos Da primeira rodada Do Campeonato Paulista Começando, claro Pelo nosso Pantera O Tricolor de Santa Cruz Estreia no sábado Cinco horas da tarde Contra o Rio Claro Lá no estádio Limeirão Em Limeira Também cinco da tarde No sábado Teremos Bragantino E São Bernardo No estádio Nabi Abichedi Aldax e Palmeiras Se enfrentam No Allianz Parque Em São Paulo Ainda no sábado Às sete e meia da noite Teremos o Capivariano Na Arena Capivari Recebendo a equipe Do Red Bull Brasil No sábado Fechando a rodada Dos cinco primeiros jogos Do Paulistão Quinte para a Cicaba Contra o Mojimirim Nove horas da noite Lá no estádio Barão de Serra Negra No domingo Teremos mais cinco partidas Começando Às cinco horas da tarde Penapolense São Paulo No estádio Tenente Carriço Em Penápolis O Corinthians Recebe o Marília Lá na Arena Corinthians Estes dois jogos Portanto Às cinco horas da tarde Sete e meia Mais três partidas Ponte Preta e Portuguesa No Moisés Lucarelli Santos e Tuano Na Vila Belmiro E também Fechando a rodada São Bento Linense Lá no estádio Walter Ribeiro E com as informações Da primeira rodada Do Campeonato Paulista Estamos terminando A edição de hoje Do Botafogo News Prometemos votar Na próxima segunda-feira À noite Aqui no canal oficial Do Botafogo No Youtube Youtube.com Barra TV Botafogo Oficial Com a cobertura completa A estreia do Botafogo No Paulistão Itaipava 2015 Grande abraço a todos Um ótimo final de semana E até segunda-feira Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altameira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus Ninguém empore Que a galera do Pantera Não é mole Tchau Tchau Tchau